Olá, meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje nós vamos interpretar Machu Picchu do The Strokes. A música de hoje vem a pedido da Marina. Obrigado por continuar assistindo esse canal e pedir mais músicas. É assim que ele sobrevive e é assim que esse canal cresce. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixe aí embaixo nos comentários e eu vou traduzir e interpretar o significado dessa letra. Hoje a gente vai falar de The Strokes. Eles têm uma peculiaridade que é uma banda que já não está mais tanto na mídia, não está mais tanto nos holofotes, até porque o rock não está mais tanto na mídia, mas eles têm um público muito fiel. E o The Strokes, como eu sempre falo, dessa banda, eles vieram naquela onda de revival dos anos 2000, então muitas bandas de rock surgiram ali e eles continuaram com um público fiel. Recentemente eu vi uma entrevista com o The Darkness, que é a minha banda favorita desse revival dos anos 2000, e eles disseram que eles estão numa posição muito privilegiada porque, apesar de eles não tocarem mais em estádio, eles têm um público muito fiel que permite eles fazerem, a cada 2, 3 anos, fazer uma turnê mundial, saírem tocando pelo mundo e sempre vai ter casas lotadas. Eu já tinha feito um outro vídeo sobre Strokes e, coincidentemente, a música era desse mesmo disco, onde encontra aí o seu Julian Casablancas se questionando muito sobre o estado dos Estados Unidos e a indústria da música. E nessa letra aqui a gente vai ver que não é diferente. Eu não conheço muito sobre a banda, mas sempre é bom falar sobre uma música que tem conteúdo tão enigmático. Apesar de muitos artistas gostam de botar nas suas letras o seu descontento com a indústria da música, mas a gente vai ver que a letra de hoje é um pouquinho mais enigmática, apesar de fazer uma referência bem clara à Lady Gaga. Mas vamos lá então falar de inglês. Verso 1. I'm putting your patience to the test. Bá, deu uma forçada no inglês. Vamos lá. I'm putting your patience to the test. Pronto, um pouquinho mais... Uma pronúncia um pouquinho melhor, mais tranquila. Eu estou botando a sua paciência ao teste. I'm putting your body on the line for less. Eu estou botando o seu corpo na linha de frente, on the line na linha, mas significa, né? Estou botando o seu corpo ao fogo, ao teste, à linha de frente. Então, né? Vai pra luta, vai pra batalha. For less, por menos. Então, eu não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, mas dá pra ver que o less rima com test. Então, talvez foi só pra rimar. Vamos identificar mais a letra e ver se tem uma resposta. Didn't you know there was a choice? Será que você não sabia que existiu uma escolha? It's never yours, but someone else's voice. Nunca é a sua, mas sempre a voz de outra pessoa. Então, talvez ele dizendo aí, né? Do compositor ou do fã de música, ou das pessoas que se identificam com alguma moda do momento. Então, tá bem enigmática essa letra por enquanto. Analisando o resto da letra, eu acho que ele tá falando muito dessas modas, assim, que vêm e vão. E o revival dos anos 2000 lá, que o Strokes fez parte, também foi uma moda, né? Então, surgiram bandas que sobreviveram, como Darkness e o Strokes, mas surgiram muitas bandas que sumiram, né? Porque aí também teve, como eu falei na outra letra do Strokes, teve aquela pressão das gravadoras. Ah, tem um revival de rock vindo aí? Põe banda. Põe banda, vamos botar artista na rua, vamos lançar CD. E aí, quando vê, assim, tinha muita gente ali que foi simplesmente grupos montados por gravadoras, mas que não tinham muito a oferecer. E aí, poucas bandas sobreviveram com um conteúdo de qualidade. O que sempre acontece, né? E agora, relendo esse verso 1, tem um sentido de sabotagem, às vezes. Às vezes, as bandas fazem músicas... Isso já aconteceu na história, eu só não lembro quem fez isso pra dar o exemplo. Mas, às vezes, acontece muito de bandas fazerem um som ruim pra simplesmente se auto-sabotar e acabar o seu contrato com a gravadora. E, em algumas vezes, esse som que a banda faz simplesmente pra se sabotar dá muito certo e aí eles fazem mais sucesso do que eles queriam. Então, às vezes, o tiro sai pela culata mas, por essa letra, assim, principalmente esse primeiro verso, eu vejo um clima de auto-sabotagem. Eu tô testando a tua paciência. Eu tô te botando nas linhas de frente. Será que existe uma escolha? Será que é realmente a tua voz ou a voz de outra pessoa? Então, tem um clima de... Você, ouvinte, tu tá gostando disso porque é a tua escolha ou tu tá gostando disso porque a moda tá te dizendo que tu tem que gostar? Um belo questionamento, né? E artistas sempre acabam se questionando isso ao longo das suas carreiras. Verso 2. Selling your body to the street Sending your girlfriends to the night for cheap Vendendo seu corpo para as ruas, né? Se fosse Selling your body on the street ele estaria falando de uma prostituição. Mas como ele tá falando Selling your body to the street ele tá dizendo, ó, tu tá mostrando teu corpo para as ruas. Então, tu tá te vendendo, né? Então, tá te mostrando para as ruas. Sending your girlfriends to the night for cheap Mandando as suas amigas. Girlfriends pode ser namoradas, mas eu acho que quando tem o plural, assim, é tipo Sending your girlfriends to the night as tuas amigas, né? No inglês, a diferenciação entre namorada e amiga é simplesmente o contexto da frase. Então, Sending your girlfriends to the night for cheap mandando as suas amigas para a noite, para a noitada, para a balada por um preço barato, né? Então, não sei o que ele quer dizer com isso, mas talvez aí mostrando a falta de valor que o ouvinte se dá. Aqui ele faz uma referência à Lady Gaga wearing a jacket made of meat vestindo uma jaqueta feita de carne. Ele faz uma referência àquela entrega de prêmios onde a Lady Gaga foi com um vestido todo com pedaços de carne, né? Protestando aí para não ser objetificada, né? Só que como estudante de psicologia, o que eu aprendi é que se tu enxerga as pessoas como objetos, na verdade é porque tu te enxerga como um objeto. Então, tu não enxerga as tuas qualidades e aí tu não consegue enxergar qualidades nas outras pessoas e tudo que tu enxerga é o físico. Selling a letter made with horse's feet Selando uma carta feita com pés de cavalo, né? Com o pé do cavalo. Selando uma carta é aquele processo antigo de botar uma cera de vela e selar o envelope, mas tem um selador, um selo tipo de realeza, que é o símbolo de um pé de cavalo. Então, eu consegui achar essa imagem aí reforçando a ideia de nobreza. A Lady Gaga foi a nobreza da música pop durante muitos anos e eu acho que se ela lançar alguma coisa hoje em dia ela vai recuperar o status dela de nobreza. Então, essa ideia de selar a carta com o pé de cavalo simplesmente mostrando que o selo do cavalo, né? O cavalo é um animal nobre. Então, selaram a carta com o pé do cavalo simplesmente dando a ideia de nobreza. E aí, dizendo ali, né? Vendendo o seu corpo para as ruas, mandando as suas amigas para a noite, usando uma jaqueta feita de carne. Então, toda essa ideia da nobreza, do dinheiro, da objetificação das pessoas. Então, simplesmente mostrando o lado bem material, assim, né? E aí, ele usa o cheap, que é o barato. Então, a letra selada, que é uma coisa de nobre, mas você está mandando as suas amigas para a noite por um preço muito barato. Então, um contraponto aí com esse lado, talvez, fútil, com esse lado superficial, plástico, da indústria pop. Então, mais uma vez, talvez, reclamando da indústria da música. And now you heard that. E agora você escutou que... E isso é uma passagem que já encaixa no refrão. And now you heard that waves turn to grey. Então, agora você escutou que as ondas viram cinza, né? As ondas se transformam em cinza. Simplesmente, ondas, eu acho aqui que ele está falando de cabelo, porque no próximo refrão, ele fala especificamente de cabelo. Então, as ondas, talvez, sejam os cabelos ondulados que viram cinza. Life in the shade. A vida nas sombras, né? Shade é a sombra e shade também pode ser óculos, né? Então, ter a vida nas sombras pode ser a sombra da escuridão, o teu lado negro, o teu lado dos conflitos pessoais, mas também pode ser simplesmente aproveitar a vida na sombra. A violent crime and that's the USA. Um crime violento e esse é os Estados Unidos. Platinums on the rise, slipping in the sky. A platina está subindo, a platina está sendo valorizada. Então, pode ser a platina nos cabelos, porque ali nos anos 2000, meados dos anos 2000, os cabelos platinados eram muito comuns. Também pode ser uma referência aos cartões de crédito também, né? O cartão platina, geralmente, é um dos mais altos nas categorias. Sleeping in the sky, dormindo no céu, né? Então, tu pode estar dormindo numa cobertura ou tu pode estar dormindo num avião, né? Sleeping in the sky. Ou simplesmente dizendo de vários artistas que tomavam suas boletas aí quando viajavam de avião ou bebiam e tomavam alguma coisa e dormiam a viagem inteira pra não serem incomodados, né? Então, simplesmente mostrando esse contraste da nobreza da música pop, da nobreza dos artistas com a situação dos Estados Unidos. No Brasil sempre existiu esse contraste entre pessoas muito ricas e pessoas muito pobres e nos Estados Unidos isso está acontecendo e está se tornando muito mais real e está vindo muito mais à tona do que antigamente, assim. Essa noção de que a gente tinha que era a Terra Prometida já se foi, né? Já se quebrou e não é mais tanto quanto era antes. Então, ele simplesmente fazendo no refrão aí esse contraponto, né? Ah, um crime violento ao mesmo tempo que o cara está dormindo num avião, né? I'm just trying to find a mountain I can climb. Então, aqui, fazendo a referência ao Machu Picchu, eu só estou tentando encontrar uma montanha que eu possa subir. Subir uma montanha é uma metáfora pra simplesmente ter um novo objetivo, né? Então, o Strokes aí já estava com sucesso. Esse disco aí, claramente, ele já estava descontente com as coisas que estavam acontecendo na sua vida pessoal e na indústria da música. Então, ele simplesmente está dizendo e talvez amarrando todas as ideias de seu descontentamento, eu apenas estou tentando achar uma montanha que eu possa subir. Um próximo objetivo pro Julian aí ter o que fazer. Depois do primeiro refrão, ele repete o primeiro verso e termina com Aí é um refrão diferente. E agora você viu que as loiras se transformam em cinza, né? No primeiro refrão, ele diz que as ondas viram cinzas e agora ele deixa muito mais explícito o que é cabelo porque as loiras viram cinzas. Dizendo aí, simplesmente, que talvez as loiras que pintaram o cabelo já estão envelhecendo, né? Então, o cinza do cabelo está aparecendo. Life in the shade, a vida nas sombras, né? A vida de sombra e água fresca. A violent crime and that's the USA. Um crime violento. E esse é o USA, os Estados Unidos da América. Porns on the rise, cycles in disguise. O pornô está em alta, né? Então, a indústria pornô sempre esteve em alta e cada vez, quanto mais a internet cresce e evolui, mais a indústria pornô sobe, né? Então, porns on the rise, está subindo. Cycles in disguise. Psicopatas disfarçados. Então, fazendo uma alusão aí que as pessoas que trabalham com esse lado pornô, os atores, né? Geralmente, tem problemas psicológicos. Isso aí é documentadíssimo. Não dá pra julgar essas pessoas, mas é uma estatística que é muito comum, né? Faz filme pornô, se envolve com essa parte, assim, talvez remetendo ao outro verso, né? Expor o teu corpo, vender o teu corpo para as ruas. Então, também pode ser uma alusão a isso, né? O vestido de carne, né? Se vender, a pessoa se acha só um pedaço de carne, então ela se vende como um pedaço de carne. Então, voltando a essa marra psicológica, não estou julgando, mas é uma estatística que existe, né? É uma estatística real. I'm just trying to find a mountain I can climb. Eu apenas estou tentando achar uma montanha que eu possa subir. Então, o Julian aí fazendo uma referência de novo aí que ele está cansado, talvez, da situação atual e ele quer achar alguma coisa nova pra fazer, né? Ou talvez um objetivo mais difícil porque as coisas que ele queria, ele já conseguiu conquistar. Então, é bem curioso, assim, ele ter escolhido isso porque ele fala muito nessa coisa do objeto. Muito com o corpo, né? Fala aqui, I'm putting your body on the line. Estou botando o teu corpo na linha de frente. Está vendendo o teu corpo para as ruas. Uma jaqueta feita de carne. Então, ele está mostrando muito essa parte visual, né? Essa parte física, né? Ah, a indústria pornô está aumentando, né? Os psicopatas estão disfarçados. Talvez porque o mundo da música, mesmo ali na metade dos anos 2000, quando esse disco foi lançado, ainda era muito superficial. Então, talvez a mensagem que ele esteja querendo passar, assim, ou as conclusões que ele chegou é que é tudo muito superficial. Tudo muito físico, tudo muito visual, mas o conteúdo mais intelectual já não existe tanto. E aí, então, ele vai para a ponte do som. Querida, ninguém vai nos dizer. Eles vão ficar com muita inveja. Nós vamos ficar em silêncio. Eles vão ficar chapados em silêncio. Estranho. Estranha essa frase, mas vamos ver o que ele quis dizer com isso. Eu não queria perguntar para você, bebê. Eu não queria ter que perguntar para ninguém, bebê. Is anyone asking maybe? Can anyone even hear me? Será que alguém está perguntando? Ou será que alguém talvez está perguntando? Can anyone even hear me? Será que alguém ainda está me escutando? Será que alguém pode me escutar? Ele aí se perguntando, então, né? Talvez chegando à conclusão de que esses ponderamentos dele não vão a lugar nenhum, né? Então, ou talvez que as pessoas que estão vivendo nesse mundo plástico, nesse mundo mais falso de imagem que a indústria da música passa, também não estão se perguntando, né? Quem vive nesse mundo está vivendo, está sendo consumido pela maré, como ele diz ali no início da música, né? Talvez essa não seja a tua voz, essa seja a voz de outras pessoas. Então, ele está dizendo, ele como acordou e já está mais ligado no que está acontecendo ao redor dele, talvez esteja se perguntando, será que alguém está se questionando? Será que alguém está escutando o que eu estou falando? E, como sempre, a resposta é não, né? Esse mundo aí da música, ele acaba consumindo as pessoas e elas vivem num mundinho meio bem fechado, uma bolha, e é muito difícil de sair. Então, talvez o Julian aí, por já ser um cara mais intelectual, né? Um cara que escreve músicas, que tem um conhecimento e é um compositor experiente, ele já se deu conta, bah, talvez esse mundo aí não seja para mim. E aí ele se pergunta, why are you waiting beyond the door? Por que você está esperando atrás da porta, né? Beyond pode ser além, depois, então, né? Talvez alguém atrás da porta escutando o que ele está falando, mas quando ele se questiona ali, será que alguém consegue me escutar? E aí ele diz, oh, você está esperando atrás da porta, mas talvez a pessoa está escutando, mas não está fazendo nada, né? O proverbial de abrir a porta, abrir uma oportunidade, mas ninguém está abrindo essa porta. E aí no verso 13, ele diz, A vida se transforma em pó e a chuva se transforma em ferrugem. Então, uma frase interessante, uma rima muito boa, dust com rust, mas ele diz, né? Life turns to dust and rain turns to rust. Então, simplesmente, uma coisa bem depressiva, tu dizer isso, né? Que a vida está virando pó e a chuva está virando ferrugem. A fofoca é a verdade e o dinheiro paga pelas mentiras que nós confiamos. Então, aí, uma frase bem pesada, né? Your love is a surprise. Homeless saints are in disguise. O seu amor é uma surpresa e os santos mendigos estão disfarçados. Então, aqui, fazendo aquela clássica alusão ao... Quando eu era criança, falavam muito isso, né? Que Deus se disfarça de mendigo para testar a bondade dos homens. Então, é justamente isso aqui que ele está falando, né? Os santos mendigos estão disfarçados. I'm just trying to find a nice place for you and I. Eu apenas estou tentando encontrar um lugar bom, um lugar agradável para eu e você. Então, uma música bem interessante porque ela vai por muitos lugares, assim, ela tem vários questionamentos e ela é bem interessante de se interpretar, assim. Eu não tenho a resposta final para dizer o que ele quis dizer com isso, mas baseado no que eu li antes sobre uma letra do mesmo disco, eu acho que esse descontentamento que ele está com a sua situação atual e a situação geral, assim, de ter visto a indústria da música pelo outro lado, né? Então, aqui... Só que aqui nessa letra ele já vai mais a fundo, assim, ele já questiona os Estados Unidos, né? Então, tu vê que nos refrões ele diz, né? Um crime violento e esse é os Estados Unidos. Então, a indústria pornô, dormindo nos céus... Então, ele está simplesmente questionando muitas coisas que estão acontecendo ao redor dele. E para terminar esse vídeo, a curiosidade é que ele não fala a Machu Picchu ao decorrer da música. Então, ele simplesmente fazendo alusão à montanha que ele quer subir, mas ele não diz o nome da música em nenhuma parte da letra. Então, isso é interessante, né? Obrigado, Marina, por pedir essa música. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixe aí embaixo nos comentários. Gostou da tradução? Tenho um entendimento melhor sobre essa letra? Essa letra é muito interpretativa e tem muita coisa para ser desdobrada. Então, a minha interpretação não é a final, não é a única que vale. Tenho uma interpretação melhor, deixe aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo e sou Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.